Música E aqui na Rede Católica da Igreja eu peço licença para entrar mais uma vez na sua casa com o nosso Vida de Santo, minha gente, olha, com uma história bonita hoje que vai nos ensinar muito. Nós vamos falar hoje sobre São Cristóvão. Você deve conhecê-lo porque ele é o padroeiro dos motoristas. Mas você sabe por que São Cristóvão recebeu esse título? Fica com a gente até o final. Acompanhe conosco essa linda história de cristianismo. Então aqui na nossa Vida de Santo, minha gente, nós estamos aprofundando hoje a Vida de São Cristóvão. Nós estamos aqui com o padre Juarez para entender um pouquinho mais dessa dinâmica do primeiro século, né, padre? São Cristóvão é um santo que vem muito da tradição da igreja, das lendas populares, né? Onde que a gente pode encontrar a origem dele? Porque a gente sabe um pouco dele, né, daquilo que também foi nos deixado. Porque ele era um homem muito forte, alto, de origem cananéia e por ser muito forte era um grande guerreiro. Então a sua estatura também fazia com que ele fosse muito temido nas batalhas. Mas... E a gente tem também, padre, um dado teológico, não tem? Que aí está tudo muito ligado àquela apologética do começo do cristianismo, que é aquela importante defesa da fé, né? Exatamente. Mostrando como o cristianismo é justo, é digno. E aí é importante essa construção de personagens e valorizar esses personagens importantes para a igreja? Isso está presente? Com certeza, com certeza, é muito importante. Porque, na verdade, esses grandes santos, né, embora a gente não tenha, assim, dados muito mais precisos, todos eles também estavam numa busca muito grande na própria vida, né? Quando a gente olha um pouco a vida de São Cristóvão, aquele modelo de vida que ele tinha também não é que aquilo preenchia totalmente a vida dele. Ele estava numa busca. Embora não tivesse o conhecimento de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Ele estava nessa busca. Porque dentro da cabeça de São Cristóvão, ele por ser forte, alto, guerreiro, ele queria sempre servir algum rei maior. Então, ele estava nessa busca. Claro que ele ainda não teve a consciência de que o rei maior era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nessa busca... E busca quem servir, então? A história de São Cristóvão não serve como peregrino? Sim, exatamente. Ele é um peregrino que está na busca, é alguém também que quer colocar a vida a serviço de alguém que ele julga maior do que ele. E na concepção de São Cristóvão seria um rei. E ele se depara com o rei. Tudo é que quando ele é convidado para uma das festas que o rei dá, ele percebe que lá pelas tantas o rei faz um sinal da cruz. E aquilo chama a atenção a ele. E vai perguntar para o rei, por que você fez esse sinal da cruz? Não, isso é para eu me proteger das coisas más, para eu me proteger de tudo aquilo que de fato possa me causar coisas negativas para a vida. E esse rei estava falando indiretamente do próprio demônio, que o atacava também. E aí na cabeça de São Cristóvão, ele pensa assim, poxa, mas o demônio então é maior do que o rei. Então eu vou começar a servir o demônio. Interessante, não é Fabrício? E de fato ele vai buscar servir o demônio, pensando que ele é grande. Dentro desta busca, o fato dele não ter clareza, de que o demônio na verdade é aquele que veio para dividir, para separar e não para unir, ele sai nessa busca. E diz a lenda que ele vai para o deserto. E lá no deserto ele se encontra, ele tem a noção, ele vê, segundo a lenda, o demônio. Diante da cruz, o demônio vira descosta e sai. E aquilo também começa a intrigar um pouco o Cristóvão, que é lenda, se é verdade, a gente não sabe. Também tem uma fraqueza ali, do mesmo jeito que o rei tinha a sua fraqueza. Exatamente, tem a sua fraqueza. Sim, porque diante da cruz, ele não resiste e percebe a grandeza, porque o demônio tem consciência que a cruz representa Jesus Cristo. E diz a lenda que Cristóvão começa a conversar com o demônio e dizer, não, mas por que você virou as costas diante da cruz? E aí o demônio vai dizer, não, porque este que eu virei as costas é Jesus Cristo, é o Salvador e começa a falar de Jesus Cristo. E aí Cristóvão começa a perceber que, opa, existe alguém maior ainda, maior ainda. E ele vai pedir uma orientação até no deserto. Ele começa a dialogar com o monge, segundo a lenda, o eremita, que vai pedir para que Cristóvão faça um jejum, faça abstinência, que era um pouco o caminho também da igreja primitiva, o jejum, a abstinência, como uma possibilidade da pessoa também se aproximar mais de Deus e se descobrir. O padrinho se reflete, talvez, ali aquela imagem do primeiro século, daquela apologética de uma igreja que também estava em busca, que discutia sobre quem era Jesus, se era humano, se era divino, não é verdade? Não se tinha clareza, de fato, quem era aquele homem Jesus Cristo. Sabia que ele veio a este mundo, que fez o bem, que fez a experiência da morte, ressuscitou, enfim, mas não se tinha clareza ainda. E é claro que o monge vai dizer para, no caso, Cristóvão, que ainda não era Cristóvão, que realmente era preciso fazer penitência, era preciso ele ter uma vida mais assética, uma vida de oração. Mas ele vai dizer, não, isso eu não posso fazer. Para um guerreiro, você colocar isso era muito complicado. E aí diz a lenda que ele vai pedir, então, você aqui existe um rio, e muitas pessoas precisam passar por este rio, como você é muito forte, como você é grande, então você vai ajudar essas pessoas a atravessarem esse rio. E ele faz isso com muita tranquilidade, porque é de estatura muito grande. Mas, lá pelas tantas, depois de ter também muitas pessoas atravessadas pelo rio, dão uma criança. Uma criança. E ele coloca essa criança nos ombros, e quando a gente olha para a imagem de São Cristóvão, vai ver São Cristóvão carregando essa criança, que depois, claro, a tradição da igreja, ao falar dessa criança, viu nessa criança o próprio Senhor Jesus Cristo. E depois de ele carregar essa criança, ele sente um peso muito grande, um cansaço muito grande. Meu Deus, mas a criança não deveria pesar tanto. E diz a tradição que essa criança começa a conversar com Cristóvão, e vai dizer, olha Cristóvão, você está carregando o rei do universo, você está tão à procura deste rei para você seguir. Ele estava carregando Jesus, então. Exatamente, Jesus Cristo. E nos meus ombros você carrega Jesus Cristo, aquele que também carregou toda a humanidade. E a partir disso, dão o nome de Cristóvão, que chama-se carregador, aquele que carrega Jesus Cristo. E a tradição, a lenda, ela foi crescendo cada vez mais, cada vez mais. E o povo também, ele vai, às vezes, correndo atrás dessas realidades. E a partir disso... Por exemplo, a tradição de São Cristóvão como padroeiro dos motoristas. Motorista, exatamente. Porque ele faz essa travessia. Essa travessia. E para terminar, padre, eu queria pedir para o senhor dizer para o nosso telespectador ali em casa qual a mensagem que São Cristóvão tem para nos deixar para nós, cristãos, desse novo século? Eu vejo assim, Fabrício, e também quem nos assiste, né? Segundo a tradição, esse homem, ele estava vivendo um momento de inquietação na própria vida. Ele queria servir alguém que fosse muito maior, muito mais importante para a sua vida. Nos dias de hoje, às vezes, a gente corre atrás de tantos modelos. Tantos modelos que a gente acha que vão preencher a nossa vida. Mas a gente sabe, né, Fabrício, que isso não preenche a nossa existência por inteiro. Eu penso que todos nós que aqui estamos e quem nos assiste, nós precisamos, sobretudo num mundo tão conturbado, num mundo onde não se tem uma referência clara, que a exemplo de São Cristóvão, que a gente possa, de fato, servir e buscar o Deus verdadeiro. O nosso único rei é Jesus Cristo. Aquele que entregou a sua vida, aquele que nos deu o exemplo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou. E é somente ele que preenche toda a nossa vida, toda a nossa existência. Então, o convite que eu faço para quem nos assiste, para todos nós, é que a gente não se deixe iludir por aquilo que muitas vezes o mundo coloca. É fácil você se iludir, né? Achar que isso vai preencher a tua vida, isso é bom. Mas que nós possamos, de fato, buscar aquilo que é o essencial, que é Jesus Cristo. Mas a conversa de hoje está boa, né? E vai ficar, gente, ainda melhor. Porque logo nós vamos voltar para continuar conversando sobre São Cristóvão, mas vamos também falar sobre ser motoristas hoje, dentro, é claro, do cristianismo. Fique conosco. Fique conosco. De volta aqui no Vida de Santo pela Rede Católica da Igreja. Minha gente, hoje nós estamos falando sobre São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. E nós já vimos a beleza da vida dele, que São Cristóvão lutou para encontrar um Senhor ao qual ele pudesse se entregar inteiramente, colocar a sua vida inteira a serviço desse homem poderoso. Claro, no caminho, ele se encontra com Jesus Cristo. É um modelo de busca, mas também é um modelo de encontro. Mas, olha, nós temos hoje um tema ainda mais profundo a tratar. Bom, mais de 1 milhão e 250 mil pessoas morrem por ano no mundo por acidentes de trânsito. Aqui no Brasil, os dados são ainda mais complicados, já que no Brasil morrem mais pessoas por acidentes de trânsito do que de câncer. Minha gente, mais que falar sobre São Cristóvão hoje, é importante falar dele, como padroeiro dos motoristas, como ele pode nos ensinar e nos formar nas nossas virtudes cristãs para que nós também sejamos motoristas com mais responsabilidade. E é por isso que depois de conhecer a imagem do santo, nós vamos sair daqui da Paraca São Cristóvão para continuar esse assunto sobre como sermos motoristas cristãos no Reino de Deus. Acompanhem conosco! Você gostou da nossa conversa sobre São Cristóvão? Bom, acho que você vai gostar ainda mais então desse nosso momento, porque nós vamos compreender como a história de santo influencia a nossa vida. A gente está aqui em uma via bem rápida, estão passando vários carros aqui, mas eu estou também aqui chegando na Paráquia das Mercês, que é a Paráquia dos Capuchinhos, que faz sempre, tradicionalmente, a benção dos carros, que é feita inclusive diariamente por aqui. Nós já vimos que São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas e que nos ensina que a sua proteção, a sua benção nos protege contra os perigos aqui do trânsito. Mas qual será o ensinamento que São Cristóvão nos dá para nós como motoristas? Esse é o Convento das Mercês, é a Paróquia das Mercês, é o lugar que os Capuchinhos se reúnem aqui em Curitiba, né Frei? E que fazem um trabalho muito bonito com os carros, com a benção dos carros, né? Vem muita gente aqui procurando benção ali para a direção, Frei? Sim, a igreja das Mercês é uma igreja bastante frequentada pelas confissões e também pela busca de bençãos de pessoas, benção de veículos também. Temos freios disponíveis todos os dias na portaria para fazer esse trabalho, inclusive aos sábados. Frei, a benção dos carros então é algo muito tradicional aqui, né? Como ela funciona? Toda primeira sexta-feira do ano nós temos aquela famosa benção dos carros. É grande, é bonita. É o dia inteiro até o início da noite com fluxo bastante intenso de veículos e durante todo o ano, todos os dias, você que está nos acompanhando de Curitiba, de região, pode vir aqui durante a semana, das oito da manhã às onze e meia, das quatorze, às cinco e meia, sempre terá um freio disponível para benzer o teu carro, benzer você também, atender a tua confissão. O ano da misericórdia é um ano especial para isso também, né Fabrício? E para as pessoas que buscam a benção dos carros, Frei, que chegou assim cheia de fé, cheia de devoção, vamos abrir um pouquinho as malhas, né, das bençãos dos carros. Para que que elas servem? O que que é essa benção? A benção, ela é um sacramental, o sentido dela é despertar em nós a fé em Deus, para confiarmos em Deus, sentirmos nos abençoados, protegidos por Deus e sentir que as coisas são abençoadas também por Deus. Isso dá confiança à pessoa que Deus está cuidando dela, mas não tira dela a responsabilidade também, né? Frei, você falou que o sacramental desperta a nossa fé, né? E a fé também envolve responsabilidade pessoal. Como que isso funciona então com relação à benção? Benção e responsabilidade estão ali juntas? Gera o compromisso, a pessoa recebeu a benção e vai comprometer-se com a vida, com o compromisso, com a responsabilidade, os direitos no trânsito, os deveres também no trânsito e assim por diante, né? Eu venho de uma família que tem inclusive uma história ali no campo, né? São imigrantes italianos. Então a gente desenvolveu com o tempo muita superstição, aquela coisa típica ali do campo mesmo, né? E uma fé às vezes um pouquinho mágica. Então para explicar assim bem claro para aquela pessoa que está nos assistindo, que vem buscar a benção de Deus na sua vida no geral. Se eu, por exemplo, um dia sair, beber um pouquinho e for dirigir, a benção me protege? Aí vem a questão da superstição, né? Benção não é superstição. Eu preciso ter os meus cuidados, a minha responsabilidade, porque já dizia São Tomás de Aquino, né? A graça supõe a natureza. Então se eu não estou bem nos meus sentidos, porque o almo vai impedir isso, os reflexos, Deus não vai estar impedido de fazer alguma coisa por mim ali. Eu não estou fazendo a minha parte, como que Deus vai fazer a dele? Não fica difícil, né? O senhor citou uma frase ótima de Santo Agostinho, né? Que fala então que a graça supõe a natureza. Isso. Isso significa que se eu não dou a minha parte, Deus não consegue fazer muita coisa, é isso? Com certeza. Aí é uma parceria, né? Deus respeita a nossa liberdade, então se eu não uso bem a liberdade, impeço que Deus haja também na minha vida. Então a função dessa benção é despertar a nossa fé, nos sensibilizar para Deus, talvez lembrar a gente do amor que a gente tem pela família, o amor que a gente tem ali pela nossa vida, para favorecer então o processo de direção responsável, né? Benção e responsabilidade então estão juntas, né, Freire? A gente consegue separar? Com certeza. O Frei Pedro sempre diz, né, depois de 120, até São Cristóvão cai fora do carro. Nem ele fica dentro do carro. Então nós temos que ter a nossa responsabilidade, sentirmos nos protegidos, abençoados, mas não para fazer coisas que não são de acordo com a lei também, ter os nossos cuidados, a responsabilidade. Tá certo. E teve alguma história curiosa que vocês ouviram aqui ao longo do tempo, nessas várias bênçãos que vocês já distribuíram? Temos histórias curiosas, sim, uma que eu atendi numa bênção, a pessoa disse, olha, Freire, esse é meu marido aqui, ele corre demais, eu morro de medo de viajar com ele, mas sempre quando eu saio com ele, eu imagino um anjo acompanhando o carro, peço a proteção, é um sentido interessante, de fé, né? Tem uma outra história curiosa, um Frei, e não é invenção, o Frei estava com um carro do centro de Curitiba, alguns anos atrás, o pessoal não sabia que ele era Frei, não estava de hábito, e o carro deu problema e não pegava, e não funcionava, e o pessoal tentando ajudar, até que o senhor chegou, olha, a melhor coisa que o senhor faz é pegar esse carro, levar lá na ilha dos capuchinhos e pedir para eles vencerem esse carro, tá bom, guarda essa tradição aqui, né? Isso é bonito, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, de atendimento, de confissões, vocês têm aqui as festas também da comunidade, que recebem todo mundo, né? Sim. E esse trabalho bonito aqui com os carros, né, Frei? Então, parabéns por isso, e eu quero falar para você que nos assiste, olha, que importante, minha gente, guardar no coração aquilo que o Frei dizia, que a graça, ela pede a nossa natureza, Deus não pode agir se o nosso solo não está bem preparado, Deus planta a semente da palavra dentro de nós, mas se o nosso coração ali não acolhe essa palavra e não permite que ela frutifique, infelizmente os resultados da graça vão ser muito baixos dentro do nosso coração. E é por isso que São Cristóvão nos ensina que sim, Deus pode nos proteger, e uma das melhores formas de proteção de Deus é nos ensinando a sermos motoristas responsáveis, e é isso que a gente aprende hoje com São Cristóvão, e é essa maneira que a gente termina o nosso programa de hoje, a nossa vida de santo, aqui pela Rede Católica da Igreja. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto